Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinop no Mato Grosso e vamos começar mais um BDM 4x4, o seu programa de caminhonetes do Youtube, seu canal preferido do Youtube, moçada, pode olhar aí nos comentários, está todo mundo falando, é meu canal preferido, é o melhor canal de 4x4 do Youtube, já cancelei Netflix, Sky, já cancelei tudo, só quero saber de BDM 4x4, é isso aí moçada, prosseguindo com o nosso comparativo do valor de preço dos motores das caminhonetes 2018 e encerrando a primeira semana na história da humanidade que o BDM não teve Hilux, teve gente que duvidou, teve gente que achou que ia ser uma trollagem, mas não moçada, segunda-feira Triton, terça, Pajero V6, bombou o vídeo da Pajero hein, quarta, Dodge Run, não, a Run 2.500, quinta as flex, sexta-feira hoje, valor do preço de uma Ranger 2018, quanto fica para fazer uma Ranger 2018? Moçada, relembrando o seguinte, essa nossa comparativa aqui, serão as caminhonetes de 2018 e somente peças originais, beleza? Serão todas as caminhonetes 2018 e o valor das peças originais na concessionária, assim a gente dá uma, deixa justo a referência de preços. E mais uma coisa, eu falei que a gente fez as três primeiras, as japonesas, né? Triton, Mitsubishi, Toyota, Nissan, as três primeiras, as japonesas. Aí depois nós ia começar com as três brasileiras, Ford, Chevrolet e Volkswagen, ou Ranger, S10 e Amarok. Um inscrito falou assim, que Chevrolet e Ford são americanas e Volkswagen é alemã. Sim, nós sabemos. Obrigado pela informação, muito obrigado pela informação. Nós sabemos. Moçada, na prática, o Brasil não tem marca de carro, nenhuma nacional, nenhuma. Só que se convencionou, ou melhor, se popularizou chamar o quarteto Volkswagen, Ford, Fiat, Chevrolet como carros nacionais. Não obstante, apesar disso, da Taverna, no entanto, mesmo essas marcas possuírem veículos importados que trazem para o Brasil. Entendeu? Eu sei. A gente sabe a origem de cada marca, digamos assim, ou procura saber. Basicamente são europeias e asiáticas, mas brasileira mesmo. Tinha a Troller, mas a Ford comprou. Tinha a Gurgel, mas fechou. Tinha a Agrale, caminhões e também, se eu não me engano, aconteceu algo no trajeto ali que ficou ruim das pernas. Mas muito obrigado pela informação, meu amigo. Então, moçada, seguindo agora, vamos ver o preço da Ranger 2018. Quanto que fica o motor da Ranger, moçada? Hã? Quanto que fica? Vamos ver agora. Orçamento de concessionária, a regra, moçada, é a mesma para todos os carros. Preço da concessionária. Depois eu vou mostrar para vocês um negócio interessante na Ranger, moçada. Junta, uma junta do coletor, R$ 35,00. Outra junta aqui, moçada, R$ 11,00. Alavanca, essa alavanca aqui deve ser parte da corrente ali, R$ 46,12. Junta do tubo, R$ 5,16. Coxim do lado direito, R$ 861,96. Coxim, R$ 820,00. Bloco do motor, moçada. Aqui, isso que eu queria falar com vocês. Está vendo esse bloco do motor? A Ranger, a Ford, não tem pistão, anel, bronzina e biela para pagar, para vender, certo? Então, o que acontece? Vem um motor parcial, ó. O bloco, o vira-brequim, as bielas, o pistão e os anéis montados. Beleza, moçada? Só fornece assim. Então, o preço é esse. R$ 9.430,00. Mais uma junta, porque também não tem jogo de junta. Aí tem que ficar pedindo juntas separadas, ó. R$ 333,00. Junta de vedação, R$ 39,00. Selo do óleo, R$ 24,00. Aquele selo, né? A bomba de óleo, R$ 1186,00. A famigerada bomba que estoura, moçada. Por isso que eu digo, coloca o original, ó o preço aí, R$ 1.186,00. Tensionador da corrente, R$ 267,00. Junta de válvula, R$ 71,00. Mais uma junta de válvula, R$ 23,00. Engrenagem da bomba de óleo, R$ 118,00. A corrente de comando, R$ 577,00. Uma engrenagem do sistema de corrente, R$ 682,00. Junta do cátio, R$ 104,00. Tensionador, R$ 100,00. O guia da corrente, R$ 130,00. A bomba d'água, R$ 1.353,00. Junta do coletor, R$ 44,20. Um cabeçote, R$ 9.236,00. Polia dentada, R$ 257,00. Junta, R$ 123,00. Guia, R$ 138,00. Um radiador, R$ 1.984,00. Junta de vedação, R$ 10,00 e R$ 19,00. Ou seja, moçada, todas essas juntas que vocês viram no orçamento é relacionado a compor o jogo de junta que a gente pega nos outros orçamentos. Beleza? Então, o total da Ranger, moçada, por incrível que pareça, todo mundo achou que ficaria um dos mais caros, né? Então, vamos ver agora o total da Ranger, moçada. Então, pessoal, o total do motor da Ranger de peças ficou R$ 28.110,00. É isso aí, moçada. R$ 28.110,00. Moçada, e mais uma coisa que vocês vão entender agora. Como esse bloco vem montado, bloco do motor, ele vem montado, virebrequim, bielas, anel. Então, a montagem, a mão de obra é menor. Então, a montagem vai ficar R$ 3.800,00. Ah, agora eu entendi. Retífica não precisa. Vai precisar, não vai precisar mexer no bloco, porque já está montado. O óleo e filtro, R$ 620,00. Vai precisar, talvez, da retífica de cabeçote, vai montar o cabeçote, uns R$ 350,00. Então, a gente anota aqui R$ 350,00 aqui, ó. R$ 350,00. E agora aqui, vai dar R$ 8,00, R$ 8,00, R$ 32.880,00, moçada. Então, ficaria assim, a montagem R$ 3.800,00, óleo e filtro R$ 620,00, total R$ 32.530,00. Mais R$ 350,00, dá montagem de montar o cabeçote novo. R$ 32.880, moçada. Por incrível que pareça, a Ranger está ganhando de todas, moçada. Está em primeiro lugar. Coloquemos aqui, moçada, aquele percentual de R$ 4.000,00 a mais, que poderia gastar com alguma despesa eventual, R$ 36.000,00, moçada. R$ 36.000,00. Ou seja, o motor da Ranger, moçada, o que fazer hoje, com peças originais, ficaria na faixa de R$ 35.000,00. É isso aí. Ganhou, hein? Ranger R$ 35,00, R$ 35,00, R$ 36,000,00. Hilux ficou R$ 50,00, né? A Nissan, moçada, a Nissan, como bem observou um inscrito nosso, faltou o valor do virabrequim. A gente ligou na concessionária, eles não tinham a peça, estava fora de ar com o sistema, eu tinha que gravar agora o vídeo, mas rolou que está na faixa entre R$ 5.000,00 e R$ 6.500,00. Se a gente somar lá o valor da Nissan, que ficou, se eu não me engano, R$ 52.000,00, mais R$ 5.000,00 do virabrequim, então R$ 57.000,00. Então ficou Ranger R$ 35,00, R$ 36,00, Hilux R$ 50,00, Nissan R$ 55,00, R$ 57,00, e a Triton R$ 70.000,00 para fazer o motor. Falando, moçada, para vocês, não se esqueçam, é caminhonete 2018, com peças originais. A montagem da Ranger, repito, ficou mais barato, porque o bloco já vem montado. Ele já vem parcial, bloco, virabrequim, anel, pistão, biela, tudo montado, ou seja, é só você ligar os outros acessórios do motor. Por incrível que pareça, e é um motor 5 cilindros, né, 3.2, por incrível que pareça, o Ranger que todo mundo, eu particularmente, achei que ficaria em segundo lugar. de preço, né, eu achei que seria um dos mais caros, porque um dia, eu fiz um lançamento de Ranger aqui, moçada, daquela 2003, 2014, e ficou R$ 63,00, para fazer esse mesmo serviço aí, essa já barateou bastante. E você, Ailton Barbosa, aquele abraço para você, viu, muito obrigado por ser fã da gente, abraço. A mais barata até agora, é a Ranger 2018, na faixa de R$ 35,00 e R$ 36,00. Beleza, moçada? Aproveitei essa Ranger, que está fazendo a revisão aqui, não é ela o motor, tá, moçada? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. As pessoas estão falando assim, que caro, faz o motor, compra o motor, não sei o que, realmente, pessoal, as duas primeiras, Triton e Hilux, eram para fazer o motor, mas foram trocados. Beleza, a Nissan era para a gente fazer comparativo, a Ranger também é comparativo, tá? Essa caminhonete aqui, está fazendo revisão light, troca de óleo, filtro, pastilha, nada demais. Beleza? Eu aproveitei ela que está hoje aqui, para servir de cenário, para a gente fazer o vídeo comparativo, do preço da Ranger, que inclusive é basicamente o mesmo motor. Então, a Ranger está em primeiro lugar. Beleza, moçada? Agora eu saquei! Próxima semana, vou providenciar o preço, ou da Amarok e o da S10. O que chegar primeiro, a gente faz o comparativo, e no final a gente vê quem que vai ganhar. Aí nós fazemos o sétimo vídeo, falando as diferenças dos valores de todas elas. Beleza, moçada? É isso aí. Está gostando dessa nossa série nova? Preço de motor, das Camionete 2018? Então, dá like nesse vídeo, se inscreva no canal, e compartilhe nas redes sociais. Moçada, é isso aí. Vamos lá, vamos juntos. E para encerrarmos esse vídeo, aquela, em altíssimo estilo, uma mensagem das gêmeas. Gente, vocês sabiam que o canal Tio Neto está bombando? Tem mais de 6 mil inscritos! Então, não se esquece de dar seu like, se inscrever no canal, e tocar o sininho! Tchau! Beijo! Águia Automecânica, respeito por você, respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço! Tchau! 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 Tchau!